Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda e bem-vindo você a essa live. E hoje a gente vai ter uma conversa incroyable com o Kleber. Kleber é ativador, Kleber Alvarenga. Ele vai contar aqui um pouco da história dele, da história dele com o francês. Eu tenho certeza que essa história vai te inspirar a poder viver outras experiências com o francês. Deixa eu ver se o Kleber tá por aqui já. Se o Kleber tiver, ele vai me mandar um oi. Então, alô, cadê? Achei, o Kleber apareceu. Salud, Kleber! Salud! 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 Como você vai? Como você vai? Eu vou muito, muito bem. E você? Muito bem! Muito bem! Que alegria te receber aqui. Kleber, quero te agradecer infinitamente pelo seu tempo. Você é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de conhecer. E tive a oportunidade de conhecer presencialmente, pessoalmente, no evento que a gente fez em novembro do ano passado. E pensei, ah, não posso deixar de convidar o Kleber para participar de uma conversa algum dia. Então, resolvi que esse dia chegou. Eu estou muito feliz. Você não tem ideia de como eu estou aqui. Eu posso fazer uma comparação. Estou como um pinto no lixo. Tão empolgado, mas tão empolgado que eu estou ciscando para tudo, para você ver como eu estou hiper animado. Você, Paulo, Théo, vocês marcaram, os professores do curso AVEC Leisal, vocês marcaram a minha vida, a minha história. Vocês me animaram, vocês me entusiasmaram com todas as possibilidades de vocês. Foi gostoso. E eu posso dizer que deixei um pouco de mim com vocês e trouxe um pouco de vocês comigo. Foi fantástico viver esse momento com vocês. Lembre-se sempre de se lembrar e nunca esquecer de quanto vocês me marcaram. Eu sou muito feliz, muito grato por vocês existirem. Muito obrigada pelas suas palavras. Vocês vão ver, gente. O Kleber é difícil eu não ficar emocionada nessa conversa com ele, com certeza. Kleber, conta aqui um pouco para o pessoal. Primeiro, quem é você? O que você faz? Onde você mora? Quem é você? Muito bem. Eu sou Kleber, sou carioca. Moro aqui no Rio de Janeiro. Sou casado há 32 anos com Carla, uma mulher magnífica também. E temos duas filhas que também são fantásticas. São gêmeas e elas, assim, são fantásticas. Elas mexem comigo todos os dias e me tornam... Eu, por aprender muito com as mulheres, eu acredito que me tornei uma pessoa tão sensível por causa disso, né? Como que elas realmente me ensinaram a ser tão sensível a tal ponto, porque aprendi muito com elas. E também, sou policial civil aqui no Rio de Janeiro. E, além de tudo isso, eu fiz meu curso de psicologia. Estou terminando meu curso de psicologia. E fiz também minha faculdade de Direito. E fui chamado pelas minhas filhas e pela minha esposa para conhecermos França. E aí elas viraram para mim e falaram assim, pai, já que nós vamos viajar, e nós gostamos muito de viajar, nossa família, nós somos apaixonados por viajarmos. E aí minhas filhas falaram assim, pai, agora é contigo. Você que vai nos representar na França. Você vai falar francês e nós é que vamos escutar você conversando com as pessoas. Eu falei assim, nossa mãe, olha o que elas estão fazendo comigo. Foi incrível. Me jogaram na fogueira. Me jogaram na fogueira. E aí eu comecei a procurar e vi uma apresentação sua, né, na internet. Falei, caramba, que menina bacana. Até mostrei para a minha esposa. E a minha esposa falou assim, nossa, ela tem um jeito tão carinhoso, tão meigo de falar. Essa aí mesmo, pode fazer, pode fechar o curso que você vai fazer. E eu fiquei apaixonado, fiz. Até hoje ainda continuo escutando as suas aulas. Não me canso, porque é muito gostoso escutar as suas aulas. E eu digo para você o quanto me enriqueceu. Por quê? Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas aqui, que o que eu descobri de mais interessante no curso contigo, Elisa, foi que eu poderia ser livre. Se eu acredito que posso, eu realmente posso. E eu posso ser livre sem precisar ficar tão preso àqueles padrões que a gente tem que ficar ali. Não, tem que ficar falando. Você tem que ter o cuidado com as preposições, com a gramática. Eu pude perceber de que viver o curso contigo é poder ser livre para poder começar a viver tudo isso de forma tranquila. Sem ter muita preocupação com isso. E como que os professores que trabalham contigo nos auxiliam. E nos ajudam a gente poder desenvolver isso de forma tão tranquila. E eu sou um apaixonado hoje pelo francês. E assim, eu quero o tempo todo ficar falando. Tanto exemplo disso que eu fui para a casa da minha irmã no Recreio. E lá, coincidentemente, encontrei um menino de 13, 14 anos, o Leonardo. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá na casa da minha irmã, o Leonardo é filho de francesa. E ele fala fluentemente o francês. O que eu fiz, Elisa? Eu fiz um menino para treinar. Rapidamente fui lá. Mas aí, eu até fiquei com vergonha. Porque eu falei, imagina, vou pegar um garoto de 14 anos, vou ficar conversando com ele em francês. E ele ficou apaixonado. Ele gostou também. E no final, ele ainda virou para mim assim, mas o senhor fala muito bem francês. Olha que legal. Que demais. Eu fiquei muito feliz com isso. Cleber, primeiro uma pergunta. Que legal, Carla. Fico muito feliz. A Carla Brau é sua esposa, né? É. Ó, eu tenho algumas perguntas. Primeiro é, quantos anos têm suas filhas? Quinze anos. Quinze anos. Aí, elas pensaram assim, meu pai gosta de estudar. Vamos pôr aí para estudar francês. Sim. Né? Quando elas falaram isso para você, o quanto de francês você já tinha tido contato? Você já não tinha tentado? Nada? Nada. A única vez que eu tinha tido algum contato foi com uma senhora, na época quando eu estudava em filosofia. E eu conheci essa senhora e ela falava comigo em francês. E ela dizia para mim que não ia falar comigo em português, ela só queria falar comigo em francês. E ela, muito carinhosa, ela ficava me ensinando algumas coisas, mas ficou ali. Assim, com o tempo, aquilo ficou guardado. Não mexi mais. E quando eu resolvi procurar a estudar o francês, eu fui pensando nisso. Eu falei assim, caramba, que legal, que a dona Julie, o nome dela era Julie, uma senhora. E aí, ela tinha provocado inicialmente esse interesse pelo francês. E aí, foi quando eu comecei. E aí, quando você anunciou lá a nossa imersão, nossa, eu falei assim, rapidamente fui lá, fiz também meu ingresso na imersão e fiquei apaixonado, porque, de fato, atenção. Fiquei muito encantada. Então, depar, isso aí, só quem participou da imersão. Foi uma imersão presencial que a gente fez para quem já era aluno, ativador. E a gente fez em novembro do ano passado. Aí, tem gente que me fala, você não vai fazer esse ano? Vamos ver, vamos ver se esse ano vai sair alguma coisa ou não. Tem muitas águas por rolar esse ano ainda. Muita coisa para acontecer. E falando em muitas águas por rolar, quando elas te lançaram esse desafio de falar francês? Na hora que você falou, não, eu vou falar francês, então. Para a viagem que vocês tinham marcado, quanto tempo tinha? Nós tínhamos marcado para... Dava mais ou menos uns oito meses a dez meses, no máximo. Oito a dez meses. E você tem uma rotina puxada, imagino, que eu não sei. Sim, sim, bem puxada. Chegou o bilhote, Cleber, eu só vou ter que falar um oi aqui. Porque eu trouxe para você, que você queria encher bexiga aqui. Você não queria encher bexiga aqui? Dá um beijo no hotel. Olha lá, hotel. Aqui, ó, tá a Verônica também. Verônica trabalha aqui com a gente. Vai encher balão? Oi, 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 oi. O Valer vai encher com você. Hoje eu tive que armar um circo aqui. Porque ainda bem que a Verônica está aqui. Que legal. Para ajudar. Então, aí, para mim, foi muito rápido. Eram só dez meses. E, assim, quando eu escutei você dizer que em seis meses a gente poderia aprender, eu falei assim, será? Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou, vamos ver como é que isso vai ficar. E foi realmente, foi muito bacana, porque eu comecei a perceber de que como eu me dedicava ali constantemente ao que você estava falando, no caso aos vídeos, né? E eu ficava ali o tempo todo e eu ficava me provocando. O que eu me lembro é que teve um momento que você esteve conosco, pelo vídeo, e você tinha dito assim, procura escutar músicas, lembra? Procura escutar música, procura ler os jornais, acessar os jornais. Eu comecei a fazer isso. Só que o que me chamou muita atenção, Elisa, foi que, à medida em que eu comecei a fazer os vídeos e eu comecei a escutar as músicas e eu comecei a escutar os jornais e até ler, eu comecei a entender. E aí, eu entrei num outro processo. Qual foi o processo? Que você também uma vez explicou para a gente, que é a questão de falar. E aí, eu comecei a perceber que, no falar, a gente acabava tendo um pouco de dificuldade. E eu falava, mas veja que, como vadir, como vadir? Eu falei, não consigo. E aí, eu ficava, eu comecei a perceber, e aí foi quando eu fui para a imersão, que lá na imersão eu descobri que eu poderia me permitir, como se nós estivéssemos assim, como crianças, fazendo uma brincadeira, se deixando acontecer. E quando isso aconteceu, foi mágico. Foi super. Péber, isso que eu estou falando é muito louco, né? Eu tenho conversado, desde sábado, eu estou conversando todo dia com um ativador ou uma ativadora e todo mundo tem histórias diferentes, né? Mas todo mundo tem impregnado em si uma ideia de que aprender um idioma é acertar o idioma. E isso é um problema, é uma pedra no nosso caminho. Por quê? Se a sua expectativa é acertar o idioma, não quero dizer que você não vai acertar. Claro que você vai acertar. Mas antes de acertar, a gente tem que aceitar o erro. E é claro que para aceitar o erro, a gente tem que estar em um ambiente controlado, em um ambiente seguro, né? Você não vai sair errando em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu vi aqui, tem uma pessoa que até comentou que mora na França. É mais complexo você estar lá na França e se propor a sair errando por aí. Mas o processo de aprendizado, ele exige o erro. E a gente, eu acho que por influência de como funciona o sistema de aprendizado no colégio, normal, assim, como se a gente tivesse sempre que tirar nota boa, a gente foge do erro. E adulto é pior ainda. Então a gente quer fazer o quê? Quer começar e acertar, quer começar e entender e falar, quer conseguir tirar nota 10 imaginária. Sim, sim. Só que essa nota 10 imaginária, ela só vai chegar, você só vai alcançar, se você errar bastante antes. Verdade. Então isso que você falou assim, é normal a gente começar a entender e demorar para conseguir falar. Isso é normal. Uma criança pequenininha, ela aprende dessa forma também. Ela primeiro vai entender e depois ela vai conseguir, ela vai testando, né? Ela não fala certo de primeira. Tem um monte de coisa que, ó, meu filho tem 4 anos e ainda fala as coisas erradas. A gente entende, né? Mas as crianças vão encontrando formas. Por quê? O foco tem que ser a comunicação. O foco não pode ser a gramática. O foco não pode ser a palavra certa e exata. Porque a gente não fala assim nem o nosso próprio idioma. Então isso é um aspecto bem importante, né? E que você falou assim, ah, me senti livre para poder, não foi exatamente essa palavra que você usou, mas eu podia ser, podia testar, podia experimentar. Sim, sim, sim. Sem isso, sem essa sensação de poder testar e poder experimentar, ninguém aprende. Ninguém se desenvolve, né, Diogo? É verdade. E tanto que quando eu comecei a conversar com o Leonardo, esse menino que eu falei para você lá da casa da minha irmã, uma coisa que eu percebi foi isso. E quando eu não sabia, como sadir, como sadir, aí eu falava em português, aí ele repetia em francês, eu falava assim, cara, é possível. A gente não precisa ficar com esse medo de errar, porque ele nos aprisiona, ele nos dificulta. E por isso que quando eu comecei a me permitir, nossa, foi muito mais gostoso. Muito mais gostoso. Agora, me conta um pouco, porque eu mesma não soube. Como foi a sua viagem para a França? Então, aí o que aconteceu? Quando nós... Por causa do meu trabalho, eu não pude ir. Aí o que nós tivemos que fazer? Não, nós não fomos. Tivemos que adiar. Tivemos que adiar. Eu não acredito que não foi. Não pudemos ir. Não pudemos ir. Por isso que você não soube nada da viagem. Aí, o que eu queria? Qual era a minha programação? Que quando eu chegasse lá, eu ia bater uma foto e ia mandar para você. Eu ia fazer um vídeo. Eu ia falar com você sobre isso. Aí eu falei assim, caramba, que coisa danada. Eu falei assim, nossa mãe. Por isso que eu acabei não mandando. Vários colegas que fizeram a missão conosco também me mandaram mensagem. Olha, se você foi, por favor, manda mensagem. Fica bem no mundo. Por causa do meu trabalho. Tive que suspender. Mas você remarcou ou não vai mais? Não, vou, claro. Mas veja só. Logo isso, que é uma coisa fantástica, que nós queremos ir de qualquer jeito. Agora, então, nem se fala. Estamos aqui numa oforia tremenda. Só para conhecer. E detalhe. Aí, na verdade, nós não vamos só a Paris. Claro que nós vamos conhecer vários lugares. A França. Com certeza. Quanto tempo de viagem? Quanto tempo de viagem? Aí, o que nós vamos fazer? Como nós íamos ter 15 dias. Nós íamos fazer isso em 15 dias. Agora, como, na verdade, nós adiamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer em 30 dias. Aí, nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer vários outros lugares na França. Mas você já sabe quando vocês vão? Ou não? Então, aí nós vamos para o ano que vem. Mas não sabe o mês, nada? Não, ainda não defini por quê. Porque quando eu fui remarcar, a empresa que tinha feito isso para a gente, disse que não poderia dar a data exata para a gente. Aí, teria que ver, porque depende muito das vagas, essas coisas todas, né? Que eles estavam falando, vai depender das vagas. Falei assim, então tá bom. Sem nenhum problema. Entendi. Poxa, não vejo a hora de ver você lá. E um mês é muito legal, porque dá para você realmente viver, né? Agora, falando francês, você vai continuar evoluindo daqui até lá, tudo. Claro, claro. Você consegue chegar e ter uma vivência diferente. Eu ia te falar assim, primeiro que ano que vem tem Olimpíadas, né? Eu não sei se o pessoal que tá aqui lembra disso, mas ano que vem tem as Olimpíadas, final de julho, começo de agosto. E em agosto tem as Paralimpíadas. Então tem dois momentos aí de grandes festividades. Isso já é uma coisa bem interessante para ver. Mas se você for em outras épocas, dependendo da época do ano, é mais legal você ir para uma região da França ou para outra. Por exemplo, se for mais no verão, é legal você descer em direção ao sul da França. Ver os campos de lavanda, ver os vilarejos da Provence, que é a região da minha família. Bem, o que eu mais gosto de lá. Depois, se você for em uma outra época, aí é legal você ir mais para o norte, ou ir em direção à Suíça, à Alemanha, onde tem mais neve. Tudo depende do que você... De que período você vai e o que você deseja ver também. Ou outra coisa que é muito legal de fazer, é ir para Paris e depois alugar um carro. A gente fez, há dois anos atrás, a gente alugou um motorhome. E a gente alugou um motorhome e foi indo pelos castelos, no Vale de Loire. Que é maravilhoso. A França tem muitos castelos. E aí cada castelo tem a sua história, paisagem maravilhosa, vilarejos super lindos. Essa é outra coisa que você vai fazer. Eu imagino. Já estou aqui, já... A Carla já até colocou. Vamos pegar várias dicas contigo. Com certeza, com certeza. Agora, eu estou indo, né? Daqui a... Hoje é dia 4. Daqui a menos de 15 dias eu estou indo. Não é segunda-feira agora, outra é segunda-feira. Dia 17 eu estou indo para lá. Vou passar 15 dias. Ah, é delícia. E cada vez que eu vou agora, depois que meus avós faleceram, eu sempre vou para alguma região que eu nunca tinha ido. Então, dessa vez, eu vou perto da Alemanha, lá em Strasbourg, que eu não conheço ainda. Enfim, depois eu conto. E agora, me conta uma coisa, Kleber. Ó, a galera que está assistindo aqui a nossa conversa, também se tiver perguntas para o Kleber, vai mandando aqui para a gente, tá? Quando você... Você falou que você chegou, você começou a assistir em um evento que eu estava organizando. O que fez, de fato, você tomar a decisão de entrar no programa? Tinha a... Você falou da sua esposa, que falou que eu era simpática, mas quais foram os elementos que falaram assim, não, eu acho que é... Eu vou, vou falar francês. É, porque quando eu comecei a sondar o que você estava apresentando, eu comecei a verificar alguns outros vídeos e eu comecei a perceber que algumas pessoas que falavam, por exemplo, alguns ativadores, eles começaram a dizer que para eles, de fato, começou a funcionar. E a partir disso, eu comecei a tentar ver como que isso... Porque, para mim, isso ficou um pouco... Ficou um pouco assustador. Será que em seis meses, realmente, alguém consegue, né? E por quê? Porque na minha cabeça estava funcionando todo aquele padrão da gramática, né? E eu fiquei assim... Bom, deve ser alguma coisa assim, meio mágica que ela deve fazer. E aí fiquei um pouco com o pé atrás. Mas quando eu... Quando eu vi que algumas pessoas já começavam a falar... Aí, por exemplo, eu vi um vídeo de uma portuguesa, de uma senhora portuguesa, que depois eu até participei de alguns eventos com ela e eu comecei a ouvir ela falando e eu falei assim... Gente, olha que coisa interessante. Aquilo me chamou muita atenção. Eu acho que o exemplo das pessoas... Porque a gente humaniza a relação, né? Quando você humaniza, as coisas funcionam de forma tão bacana. você pode até montar uma coisa bonita, cheio de música, de luzes. Mas se você colocar a questão humana, poxa, fica tão bacana. E foi isso que aconteceu. Quando eu entrei nessa questão emocionalmente, quando eu percebi que isso era bem humano e era possível, aí foi quando eu falei não, é isso aí, eu vou fazer. E aí foi quando eu aceitei. Essa questão de humanizar, a gente também vê pessoas similares ou diferentes da gente, a gente vê assim... Nossa, essa pessoa com um filho pequeno tá conseguindo falar. Nossa, a pessoa que é mais velha que eu tá conseguindo falar. Nossa, a pessoa que é mais nova que eu. Qualquer uma dessas relações que a gente tece, até internamente na nossa cabeça, elas estimulam a gente. Nos mostram que... A gente tem percalços no caminho. Todo mundo tem. Isso é uma das coisas que eu mais falo pras pessoas. Eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês não. Você vai entrar e todos os dias você vai fazer o ideal do francês. Você não vai, não. Você vai entrar e vai falhar várias vezes. Só que qual é a diferença entre falhar e estar fora do programa e falhar e estar no programa? É que se você falha aqui, alguém vai atrás de você e te fala ou você não tá mais fazendo, cadê você? Você tem pra quem perguntar alguma coisa. Você tá tentando aprender sozinho, por exemplo, você começa a falhar e quando eu digo falhar às vezes é procrastinar ou fazer diversas coisas. Você não tem... onde se apoiar. E aí a sensação de eu não tô saindo do lugar, eu não vou conseguir, ela cresce e você acaba desistindo do seu objetivo. Como se você não fosse capaz, mas na verdade você é. Só uma questão de se organizar. É verdade. E quando eu comecei a desenvolver, vários momentos eu ficava assim, caramba, e eu não conseguia e eu ficava assustado. Eu falava assim, não, não é possível. e eu achava, mas por que os outros conseguiram e eu não? Isso é realmente, é um momento de caminhada, de luta. E eu percebi que, por exemplo, às vezes eu me encontrava nas aulas com a Cloé ou com o Lucas, nossa, eles me ajudaram muito, porque eles falaram assim, não, você vai ver que isso vai ser, com calma você vai conseguir. Aquilo me ajudou muito, me ajudou muito. Então, assim, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas saibam que é possível sim e é possível que as pessoas possam se permitir se dar esse presente. Quando eu me permiti dar-me esse presente, quando eu parei para pensar nisso, eu falei assim, cara, foi a melhor escolha que eu fiz depois de tanto tempo. E a gente merece, a gente se permite e a gente merece. E obrigado por você acreditar nesse projeto, acreditar nesse sonho, acreditar no Avec Elisar. E, às vezes, a gente está na caminhada, muitas coisas acontecem, a gente fica desanimado, a gente fica cansado, mas quando a gente olha assim que quantas vidas a gente pôde proporcionar mudanças, e isso faz um grande diferencial. E Elisa, você fez uma grande mudança na minha vida, na minha história, quando você me permitiu viver e celebrar o francês na minha vida, no meu dia a dia. Incluir o francês na minha vida, no meu dia a dia, fez uma enorme diferença, até por causa da minha atividade profissional. Já encontrei alguma... Atualmente, o que acontece? Eu tive a presença de um francês que eu fui atender, e os colegas não sabiam como conversar com ele. E quando eu vi que era, que eu escutei ele falando, quando eu escutei, oh, monsieur, como ça va? Bien? Não, bien. E ele começou a conversar comigo, eu falei assim, nossa, olha que coisa maravilhosa. Ali eu pude perceber que valeu muito, valeu muito, porque não porque... Não porque... Ah, porque me permitiu me comunicar, me permitiu ser alguém com o outro alguém. E uma coisa que eu aprendi na psicologia que me ajudou muito a entender é que o eu, quando ele se torna, quando ele se junta a um outro eu, se torna nós. E aí, tudo muda. É uma delícia quando o eu se torna nós. E aí... E Kleber, essa é a função do idioma, né? Às vezes as pessoas pensam isso, tipo, ah, preciso passar numa prova, não sei o quê, mas a função do idioma é conectar pessoas. Isso mesmo. É a única função real do idioma. Isso aí. Ninguém é mais ou menos, mas é que você tem mais possibilidades de conexão com mais pessoas quando você fala outros idiomas. Sim. E o francês, assim, você teve uma conexão com o francês. Mas eu sei que no Rio tem muita gente da África, de países de língua francesa também. Então, assim, só essa possibilidade, a sua profissão, é uma profissão que é muito estigmatizada, né? Sim. Em vários sentidos, mas é uma profissão tão necessária para a nossa sociedade. A gente precisa de gente que nos ajude em situações de risco, em situações variadas. Eu sei que civil vai ser diferente, né? Cada polícia é diferente, mas a gente precisa de vocês. E eu lembro que a gente conversou até sobre isso, né? É um estigma. Tipo, parece que o policial precisa ser durão, o policial precisa ser... Não pode ter sensibilidade. E você vai... Não na contramão, mas você vai mostrando que existem outras versões, outras possibilidades de você ser o que você é. Eu sou... Eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. Somos seres humanos, como qualquer outro ser humano. Choramos, rimos, temos família e precisamos de outras pessoas perto de nós. Porque... Eu sempre digo isso para as pessoas. Nós somos tão emocionais que muitas das vezes eu costumo dizer para as pessoas que dou minha vida por você, mesmo sem te conhecer, sem ter... Sem ter algum tipo de envolvimento sentimental com você. Você já imaginou se você me abraçasse e se você me dissesse o quanto eu sou importante para você? O que eu poderia fazer por você? Esse é o diferencial, sabe? E, assim, a questão de dificuldades relacionais diante da sociedade, o diálogo ajuda muito. Então, como a gente está falando sobre a língua, tudo passa pelo diálogo. As pessoas, elas não têm essa percepção dialogal. E, quando a gente se permite relacionar-se, eu estava lendo, eu estava lendo uma autora e ela falava sobre isso, é se permitir estar na arena, na vulnerabilidade. Quando a gente se permite estar na vulnerabilidade na arena, foge o medo. O medo se afasta de nós. Porque a gente já está ali com o rosto cheio de areia, tem jeito, né? Todo mundo ali. Então, quando a gente se permite viver nessa possibilidade de estar na vulnerabilidade ali na arena, nossa, tudo muda. E viver isso é fantástico. Muito obrigado por você me chamar, por eu estar aqui com você. Isso que você está falando, tem uma pessoa que até tinha te perguntado, quando passou o medo de você falar, né? E isso que você está falando tem muito a ver com isso. Eu gostaria de ouvir a sua resposta, mas, em geral, eu falo para os alunos que o medo não vai passar. A sensação do medo nunca passa. Eu tenho medo quando eu vou falar português, quando eu vou falar francês, será que as pessoas vão me entender? Dependendo da situação, você está em cima de um palco, estar com mais visibilidade, com menos visibilidade, ou seja, uma situação muito importante para você, dá medo. A única coisa que faz a gente vencer o medo é a ação. É a gente ir para cima. Eu imagino que cada aula de conversação, cada situação em que você pode colocar a conversação em prática, dê aquela sensação assim, ai meu Deus, não sei se eu vou conseguir, mas é o fato de entrar na aula e testar e falar que vai te transformando aos poucos. Sim, isso mesmo, isso aí. e o mais interessante, as pessoas me perguntam assim, ah, mas vão me perguntar quando que encerrou o sonho? Não, não encerrou, porque quando a Elisa, vou contar um segredo para vocês, quando a Elisa me chamou, Kleber, eu gostaria de que você participe, gente, deu um frio na barriga, vocês não têm ideia. Eu falei assim, caramba, eu não vou conseguir falar o tempo todo em francês, olha o que eu vou fazer. Gente, olha que incrível, aqui estou, olha que coisa deliciosa, de poder me conectar com cada um de vocês, de poder me conectar, eu estava escutando, teve uma pessoa que falou aqui, graças a Deus por esse incentivo. Você veja quantas vidas estão sendo conectadas com essas coisas que a gente está falando e é isso, a vida é feita disso. O que representa o nosso estado aqui? Será que a gente realmente, a gente consegue fazer nessa conexão com que as coisas sejam transformadas na vida das pessoas? Isso é que é fundamental. O resto é fichinha. Maravilha. Me fala uma coisa, Kleber, agora para você, em relação ao francês, quais são os seus próximos passos com o francês? O que você ainda quer conquistar? O que eu quero conquistar? O que eu quero conquistar agora é dar entrada no meu mestrado e eu me desafiei que o meu mestrado, eu vou começar a fazer o mestrado e vou usar a segunda língua como o francês. Eu me cansei, mas não vou fazer em inglês, eu vou fazer em francês. Maravilha. Maravilha. E você ainda está ativo no programa, não está ativo? Sim, estou ativo. Estou ativo. Se você acha que eu não, se eu não tivesse ativo, eu não teria acionado vocês. Claro que sim. Claro. E o que você, hoje em dia, o que você mais aproveita do programa? Então, o que eu aproveito do programa, além dos vídeos, às vezes, alguma coisa que eu não me lembro direito, às vezes eu vou lá e faço, e eu, por exemplo, tenho os grupos que a gente participa e que eu ali estou sempre em contato com os grupos e conversando com os amigos e eles falando em francês também. Tem muita gente que, por exemplo, tem algumas amigas como a Liliana e outras que já estão há mais tempo, estão mais na caminhada, então elas falam mais fluentemente, então isso já me incentiva um pouco. Eu fico lá prestando atenção, eles falando no grupo, eu vou, falo de vez em quando com eles, então isso me ajuda a eu me incentivar. Agora, tem uma outra coisa que também tem me ajudado muito, quando você disse assim, escutem bastante música. Então, eu faço muito isso, eu fico escutando música em francês, eu fico acompanhando jornais, às vezes eu escuto nos jornais e uma coisa que é muito interessante é que no jornal, na televisão, eles falam muito mais rápido e isso ajuda você a querer se esforçar um pouco mais para você poder entender e isso tem me ajudado muito também. Porque tem também aquele do Le Monde que tem aquela parte que você pode escolher quando você é debutante, quando você é um pouco mais... Então, quando você escolhe debutante, é claro que a comunicação deles é um pouco mais devagarzinha, faz com que você entenda melhor. Agora, quando você já coloca para... Eles falam bem rápido mesmo, isso incentiva, né? É isso, o contato constante com isso, ajuda. Você tem participado até, se você não estiver participando, não tem problema, mas aí fica já a dica das salas de conversação? Porque, na verdade, as salas de conversação, elas aparecem para mim agora esporádicas, elas não aparecem. Por exemplo, uma vez por semana, parece que sai lá naquele... Vou te contar o que são as salas de conversação. A gente tem, no mínimo, 10 horários por semana com níveis variados, que são salas em que você pode entrar para conversar com pessoas e sempre tem um professor e que vai fazer uma dinâmica. Os horários dessas salas estão lá na plataforma e chegam por e-mail também. Vai te ajudar muito a se sentir cada vez mais à vontade falando o francês. Porque você tem um entendimento muito grande e às vezes você se sente um pouco inseguro na hora de falar. E aí, um outro aspecto que é muito legal das salas, está lá na plataforma. Você vai entrar em aulas ao vivo e vai ter todos os horários. Tem 10 horários por semana. Então, tem de manhã, de tarde, de noite. Tem bastante coisa. Maria Guedes, mesma coisa. Está falando que não sabe como participar das salas. Se vocês não souberem, manda uma mensagem lá no suporte. Mas está lá na plataforma e tem os links para vocês entrarem e os horários. Legal. Cada semana a gente escolhe um tema. Então, por exemplo, uma semana é restaurante. todos os níveis vão trabalhar esse mesmo tema, só que dentro do seu nível. Então, os iniciantes, os debutants, vão ter um diálogo que eles vão seguir mais e vão reproduzir aquele diálogo. E a ideia das salas é que você vai conversar com várias pessoas diferentes. Então, para quem é mais iniciante, vai repetir uma mesma conversa várias vezes. Isso vai fazer com vocês se sentirem mais à vontade. E para quem é mais intermediário e mais avançado, vai ficando cada vez mais livre a conversa, mas com um guia do assunto, né? E da situação. Você vai trocando de sala. Então, a sala de conversação é uma sala grande que a gente manda você com três, quatro pessoas, duas, três, quatro pessoas. Você conversa cinco minutos, depois muda de grupo, cinco minutos, cinco minutos. Então, você conversa com bastante gente diferente. E tem uma outra coisa legal, é que a gente tem os alunos da América Latina. Então, a língua em comum entre todo mundo, eu tenho alunos fora do Brasil, né? E aí, a língua em comum entre todo mundo é o francês. Não dá para falar português. E isso é um baita de um incentivo, porque todo mundo está aprendendo. Tem horas que é desafiador, porque está falando e a outra pessoa não está entendendo. E aí, enfim, é um desafio. E justamente o desafio é você se acostumar com o desafio de falar. É ir para a arena. Eu não sabia dessa sala. Você deixa passar os e-mails que a gente tem avisado frequentemente. A gente tem dez horários. Agora, é que ano passado a gente tinha as aulas de conversação em que você tinha um número máximo de aulas. Agora, as salas de conversação você pode participar de quantas você quiser. Você não tem número máximo. Então, tipo, não tem... Não acaba as suas salas. Enquanto você tem acesso ao programa, você pode fazer. Se você quiser fazer dez aulas de semana, você pode. Legal. Legal. Eu vou começar a participar dessas aulas. Quero ver. Muito legal. Merci. Quero ver você nelas. Merci. Super, Kleber. Kleber, o que você diria para as pessoas que estão aqui, que estão em cima do muro, que não sabem se elas vão dar conta, se elas deveriam entrar no programa ou não? Permitam-se. Vocês podem. Acreditem. Vocês podem. uma coisa que eu poderia dizer para vocês é que logo assim que eu comecei, eu tinha um pouco de medo com relação a... Será que... Lancem-se. Permitam-se. Se deem de presente. Se por acaso você pensa em alguma coisa que você poderia fazer por você, faça isso. Faça essa permissão a você mesmo de que você pode transformar tudo isso dentro da sua vida. Eu me permiti e foi fantástico, foi maravilhoso eu poder conhecer esse grupo maravilhoso, né? De que com Elisa, eles de braços dados, como eles fazem movimentos bem interessantes. Então, aprendi bastante com eles, aprendi muito com Elisa, aprendi com Paulo, né? Paulo também falou para a gente. Então, isso tudo faz a gente criar esse movimento importante dentro de nós. Então, eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo agora, se deem de presente. Vocês podem fazer sim tudo mudar. É possível vocês falarem francês fluentemente? É possível sim. E façam, permitam-se. Tá? Eu escrevi um negocinho aqui que eu queria falar para você. Você me permite? Claro. Elisa, ele é professora de curso de francês com Elisa. Eu sou te lembrante reconhecida que ele me ajudou na realização de um rêve. Eu pego um pouco com você e deixo um pouco de mim. Obrigado, Elisa. Obrigado a você, Cléber. Obrigado. Obrigado. E você sabe que a profissão de professora é um pouco isso. A gente se dá muito, né? Às vezes as pessoas percebem, às vezes as pessoas não percebem, mas a gente está sempre dando, 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 dando. E às vezes tem gente que fala, nossa, mas você não para de trabalhar? Mas é que as pessoas não sabem o quanto a gente recebe em troca. E não é em valor financeiro, não é em nada. É na realização, nos olhos brilhando das pessoas que a gente ajuda a fazer alguma coisa. Uma pessoa que mora na França que consegue levar o filho no hospital quando precisa. É uma pessoa que tem o sonho de poder ir para a França falando francês e vai para a França falando francês. É uma pessoa que tem o sonho só de pegar um livro francês e ler. E ela pega o livro e lê. E é simplesmente o sonho da pessoa de poder se sentir capaz de falar um idioma. Porque a gente passa muito tempo achando que a gente não é capaz das coisas. Verdade. Tem aquela música música, né? Um passo adiante, acho que é assim, um passo para frente e você já não está no mesmo lugar. E com o idioma é isso. Às vezes a gente fica muito concentrado no ponto final, nos seis meses, não sei o quê, no falar fluente. E o que importa mesmo é dar um passo de cada vez e você já não está no mesmo lugar. É só olhar para trás e falar, nossa, olha tudo o que eu percorri. Tem ainda para percorrer? Tem, sempre vai ter. Mas eu já percorri e eu ainda continuo percorrendo. E como eu me vejo hoje diferente? Como que você se... Porque é como se eu dissesse assim para você, eu antes, eu via que a língua francesa para mim me causava medo de eu me permitir me desafiar a conhecê-la. hoje já não tem mais essa coisa de você ficar preocupado. Será que eu vou conseguir? Eu já consegui. Quando pela primeira vez eu fui falar Gemma Pelle Kleber. Isso é... Pode parecer para quem já fala, pode parecer um pouco bobo, mas não é. É fantástico porque são os primeiros passos. É como se a gente estivesse engatinhando. Quando eu pude dizer para o Leonardo, Gemma Pelle, Kleber, quando eu comecei a fazer perguntas para ele, quando a gente começou a se comunicar e ele foi falando para mim, eu perguntando sobre Leparram, eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Foi fantástico. Foi fantástico. E assim, devo muito tudo isso ao movimento que eu fiz. depende muito de mim. Mas também depende que um dia você acreditou. Exato. E você pode permitir lançar isso para nós e dizer assim, gente, olha, vamos lá, vocês vão conseguir, vamos lá, vamos começar a fazer. E todo o teu trabalho como professora, todo o teu trabalho que você, durante toda a tua caminhada, isso tudo, isso tudo leva em conta. tudo isso tem todo o seu valor. E como você me ajudou a crescer. Estão dizendo que a gente está sem áudio. Não, eu acho que é ela. Ah, tá. Então, assim, como você me ajudou a movimentar isso e como isso me fez crescer. E eu fiquei pensando na vida de tantas outras pessoas. Tantas outras pessoas também são movimentadas por causa disso. Quando eu conheci outras pessoas lá na imersão, nossa, as pessoas falando o quanto elas foram, isso deu certo para elas. Sabe? Por causa da tua técnica, por causa de todo esse movimento que você fez. Então, não, não, como é que eu poderia dizer para você nesse momento? Sabe, Elisa, acredite, acredite cada vez mais em que você não tem aquele lago parado que quando a gente joga uma pedrinha e que a gente provoca uma onda, você provocou uma onda. Só que, às vezes, a gente não consegue ter uma dimensão do que está chegando lá na margem. Às vezes, a onda, tem aquela onda contra, né? isso, isso. Às vezes, tem onda contra, mas aí o lance é assim, peraí, deixa eu levantar aqui, vamos continuar aqui fazendo a onda. Então, você jogou essa pedrinha na minha vida, na minha história, na minha... Então, obrigado por você entrar na minha história, mesmo, às vezes, você sem saber, porque a gente sabe que você tem inúmeras atividades, inúmeras pessoas, mas obrigado, obrigado por você me ajudar a me permitir. Merci, muito obrigada a você, Kleber. E você que está assistindo, espero que as palavras do Kleber te toquem também e que você saiba que você também é capaz. Merci infiniment. e esse é só o começo, isso é uma frase que eu gosto muito de dizer, esse é só o começo. Só o começo. Que vem daqui pra frente, vai muito... É incalculável por nós. Verdade. Obrigado. Obrigado, Kleber. Espero logo que você vá pra França, quero que você me conte assim que for possível. Claro, claro, claro. Eu lá mesmo vou fazer um vídeo e vou te chamar, vou mandar pra você. Boa, quero sim, com certeza. com certeza. Claro que sim. É emocionante. E quero ver você nas salas de conversação, que você vai gostar. Tem horário à noite, eu sei que pra você é melhor à noite, tem horário à noite. Pra quem é melhor de manhã, tem de manhã, tem à tarde, tem todos os horários. Já lotei aqui, já vou começar a cuidar disso. Obrigado novamente pelo incentivo e por... como aquele garoto que chega e recebe um presente e ele fica todo animado porque já quer desenbrulhar. Então, eu me vi nessa mesma posição toda vez quando eu me encontro contigo, ainda que seja no vídeo e agora sim, ao vivo aqui por essa live. Obrigado, viu, Elisa? Obrigado por você deixar com que Paulo, Theo, sua mamãe, seu papai, por vocês terem dado a vossa contribuição pra que eu pudesse conhecer um pouco da sua família, um pouco de você. e é muito real, gente, vocês não têm ideia. Ela é real, ela é de carne e osso. Ela é isso mesmo. Para quem não está entendendo, a gente teve essa imersão presencial e na imersão presencial eu consegui uma proeza que eu acho que nunca mais na vida eu consigo que é levar minha mãe à francesa, oficial da minha vida, levar meu pai, levar meu filho, todo mundo. Tem gente que vocês veem vira e mexe, que o meu filho está sempre por aqui, mas os outros não. e às vezes... E para mim, o evento presencial foi muito... Minha mãe nunca aceita fazer as coisas comigo. Eu já pedi, faz cinco anos que eu estou na internet, né? Já pedi fazer vídeo várias vezes com ela. E aquela foi a primeira vez que ela aceitou. Não sei se é a última, mas foi a primeira vez em todo caso. E a primeira sempre é importante, né? E foi realmente muito emocionante poder trazê-la. Porque eu só falo francês graças a ela. Então, era importante que algum dia ela fizesse alguma coisa. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente percebeu no seu olhar o quanto você estava emocionada. E dizer que tudo isso aconteceu a partir dela, né? Então, nós que somos gratos também por tudo isso, por todo esse movimento. Super, Kleber. Um gros bisou. Merci. E j'espère très, très bientôt. Merci. Merci, merci. Eu vou tirar você aqui para você ficar tranquilo enquanto eu finalizo. Muito obrigada pelo seu tempo. Vou te mandar um beijo aqui. Merci beaucoup. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo até agora. Estou vendo que muita gente foi tocado pela conversa de hoje. Kleber, é incrível. E não só o Kleber. Eu tenho feito essa semana toda, na verdade, desde sábado, conversas com ativadores. Até estou vendo que Conceição entrou. Conceição, a gente conversou no domingo. E amanhã, eu vou conseguir finalmente conversar com a Mariane, que era protegida da pessoa no domingo, só que ela estava com Covid e hoje ela me escreveu que ela gostaria de fazer amanhã. Então, amanhã, meio-dia, a gente vai ter essa conversa para você se inspirar ainda mais com histórias diferentes sobre o francês, sobre como o francês muda a vida das pessoas. E vai, e pode, e vai mudar a sua também. Então, voilà. Merci beaucoup. Um beijo muito grande para todo mundo. E à bientôt. Tchau, tchau. Merci, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.